Olá meus náticos, vamos de um vídeo rapidinho de uma progressiva maravilhosa que é a Unistep da Rubelita Esse cabelo aí gente, que eu tô mostrando, foi lavado com shampoo anti-resíduo, tá? Eu lavei duas vezes E agora eu comecei a etapa pra secar o cabelo, eu seco esse cabelo mais ou menos uns 80% Para começar a aplicar a progressiva Este cabelo tinha mais ou menos 3 meses que eu tinha feito uma selagem, né? Então cresceu bastante, a raiz dela tava toda andulada E a gente resolveu fazer a aplicação dessa vez no cabelo todo, não só na raiz Bom meninas, começamos a aplicação do produto no cabelo, certo? E eu sempre aplico com pincel e venho com pente fino alinhando os fios A progressiva que eu tô usando é essa que eu mostrei, a Unistep da Rubelita Que tem a tecnologia ATH, alinha, trata, hidrata É uma progressiva orgânica, realinhamento capilar Ela contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate E ela é uma retexturização da fibra capilar através do alinhamento dos fios Diminuindo o frizz, o volume do cabelo e aumentando o brilho Eu gosto muito dessa progressiva porque ela me dá um resultado sensacional O cabelo fica mais alinhado e ela dura cerca de 3 meses Tem uns 3 meses que eu fiz a progressiva no cabelo dela E hoje a gente retornou novamente pra fazer E gente, é sensacional Depois de passar toda a progressiva no cabelo Eu deixei mais ou menos 1 em 60 minutos Foi o tempo de pausa Enxaguei tirando 80% do produto do cabelo E aí pra você ver, nós começamos a secar o cabelo Meu braço ficou um pouquinho na frente porque eu ainda tô testando o melhor módulo da câmera Pra poder gravar pra vocês Mas é assim, comecei a secar, tá? Fazendo uma escova lisa no cabelo dela E você já vê totalmente o alinhamento dos fios E o brilho que essa progressiva já dá no cabelo Eu gosto muito da Onistep, tá? A Rubelita é parceira aqui no canal Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo Aonde vocês comprarem essa progressiva E o cupom de desconto Ela serve para todo tipo de cabelo Lembrando que tem que fazer teste de mecha E dar um intervalo entre as químicas, tá? Pra quem usa ENE e quer usar Eu sempre dou um intervalo Nas minhas clientes que usam ENE De 1 mês a 15 dias sem usar o ENE Pra vir dar progressiva E ficar mais ou menos uns 3 meses Pra poder aplicar novamente o ENE Certo? O cabelo dela tava pintado de preto Então, dei uma desbotada um pouquinho Eu ia matizar Mas ela amou a cor que ficou Aí eu sequei o cabelo dela todo Pra vir com o processo de... Com a prancha Com a prancha Bom, menina, vou mostrar pra vocês o cabelo só escovado e ora o alinhamento que já deu nesses cabelos e o brilho que ficou. Agora eu vou começar a pranchar o cabelo dela. Como o cabelo dela não é um cabelo fino e é grosso, eu pranchei na temperatura de 200 graus, tá? A minha prancha é a prancha da AMQ, tá? Profissional, a Titânio, já tem resenha dela aqui no canal. E eu tô gostando muito do resultado que essa prancha tá me dando. Por enquanto é com ela que eu estou trabalhando e eu estou amando. Futuramente a gente compra uma melhor, tá? Mas essa daí da AMQ é sensacional para progressiva, sei lá, de botox, por ter um alinhamento perfeito. Pranchei mechas bem finas, tá? De 10 a 15 vezes. Não ultrapasso essa numeração de prancha, tá? De 10 a 15 vezes. Quando eu vejo que o cabelo começou a voltar pra raiz, eu paro de pranchar. Então não precisa estar pranchando muito aí esse cabelo. Vamos ao manjar, acabei. E vamos finalizar esse cabelo agora. Eu passei um pouquinho de reparador de pontas. E olha o brilho que essa progressiva dá no cabelo. Eu amo a Onistep da Rubelita. Olha esse brilho. Leves, um cabelo bem alinhadinho, do jeito que a gente gosta. Onde vocês encontram? Na Rubelita Profissional. Se gostava do vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Lembrando que o site vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tchau!